Oi gente eu sou a Pérola Reis e hoje eu vou comprar uma ferrola nova como assim comprar uma ferrola nova assim gente não olha o seguinte gente hoje a Pérola Reis está indo realizar né filha tentar realizar mais um grande sonho que é ter uma ferrari de brinquedo e eu quero ter uma ferrari igual do meu tio olha esse garoto aqui ó e ele tem uma ferrari vermelha e eu só ia ter uma ferrari vermelha eu tinha uma ferrari vermelha não você tinha um Audi vermelho é verdade né para quem não sabe o tio Renato da Pérola que vocês viram aí né ele tem vários casos legais né filha ele é amigo do papai gente acho que todo mundo sabe eu não conheço o tio Renato é é né filha mas não de gente grande né gente pequena que a gente vai tentar ver se tem a gente fazer um test drive e vamos ver se a gente tem dinheiro né e vamos ver se a gente tem dinheiro para comprar dependendo do quanto custa né vamos lá então sim bora mais tarde e antes a Pérola ir lá pegar esse carrão aí ó como ela não é de ferro nem nada ó onde ela vem parar vai lá Pérola força Pérola vai tem que ficar ai e aí e aí a mão lá no laranja ó a mão lá no outro força Pérola vai dois mil anos depois olha só que ela conseguiu teve uma ajudinha mas conseguiu altura que você tá na pérola meu deus do céu de ser cuidados dentes na pedra o moço do céu misericórdia ai jesus amado tá me dando até tontura ae acho que tá bom já mas gosta né ae perla e pra descer moço cuidado a boca solta a mãozinha solta a mão pode soltar ela é tudo que subir tá descendo ave maria olá gente lá vem ela lá vai ela na tirolesa tá bem rapidinho e aí perla que que você achou da tirolesa vem cá vem cá vem cá que que você achou da tirolesa como que é da medo não dá qual que dá mais medo a tirolesa ou esse daqui de escalar eu falei para o moço que eu quero de novo só que ela disse que eu não vou querer então mas atacou o negócio dele você tem que ir lá tirar então vou lá vai lá então tirar enquanto isso na sala de justiça mais tarde bom gente depois dessa brincadeira incrível na perla na tirolesa que bonitinha como é que chama a escalada né gente a perla tem muita coisa que eu acho que eu gostei de ver bom vamos ver os carrinhos aqui antes da gente lá ver a ferrari né porque a perla tá ansiosa para ver esse carro vamos ver os carrinhos aqui se tiver a ferrari a gente consegue fazer o pet drive aqui né perla ó esse aqui agora ela já andou qual que é esse aqui pera andou sim o senhor coloca o pernando nesse carrinho aqui coloca ele para provar que ela andou dá uma rézinha é agora a volta de ré beijo a gente aqui é igual que a perla tinha que né aconteceu tudo aquilo que vocês sabem sim nossa que linda mercedes gente muito chique olha aqui olha essa laranja essa aqui é uma pérola uma Hyundai Toyota gostei hein ué e se você fizer um pet drive com a camioneta e você mudar de ideia porque a ferrari é mais baixa né a ferrari é baixinha gente já já nós vamos ver essa ferrari quer fazer um pet drive com a camioneta sim será a gente que dá certo a camioneta com a pérola vamos tentar vamos ver se a gente consegue guardar o teste dado espera lá pois de muito bate-boca ae gente pegamos aqui a camioneta com a pérola fazer um test drive porque vai pela mude de ideia né e quer um carro mais alto igual da mamãe gente sabe o que eu tô achando que aqui ela tá ficando com essas carrinhas eu tô achando que a gente tem que partir com tudo e aí e aí e aí e aí velocidade filha não gente a pérola tá ficando grande com esses carrinhos não dá não não dá não gente o shopping tá lotado tá nas férias a criança tá com o shopping 1,2,3 eu acho que não acho que é só essa velocidade mesmo eu acho que a ferrari vai ser muito mais rápida do que esse hein eu acho gente depois dessa roupa filha a pérola vai estacionar pérola barbeira pérola barbeira pérola barbeira pérola 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 vem 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 olha a gente sabe o que tá fazendo então vem vem olha o controle de ideagem vem 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 barbeira tá ralando as rodas aí barbeira aí garoto tá uma salva do mal mas para ver a ma hã alguém me ajuda a gente vai sair pra trás amanhã com certeza tchan 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 chega o grande momento gente estamos na loja que ficamos sabendo que tem uma Ferrari que coisa boa se tiver você vai querer levar sim você gosta mesmo da Ferrari né sim gente não acha Ferrari lugar nenhum para comprar compre no app agora estamos chegando ali no setor de carrinhos então vamos ver se tem cachorros e vem pra frente vamos mostrar pra você um dois três olha pra frente uoooooooooo encontri a Ferrari vira é assim que você está imaginando sim é desse jeito vermelha gente não sei eu vou ver se alguém pode vir tirar para nós Olha que carrão que é a Ferrari, Pérola. Não tá bom, então. Dá uma olhada nisso. Vou ver se alguém pode vir aqui chegar pra nós, pra gente ver a interna dela, pra gente ver ela por dentro. Pra ver se a gente vai conseguir levar essa Ferrari pra casa. Um dia, quem sabe. Não conseguimos pegar. Pérola, senta. Senta, Pérola. Uau, que poderosa. Olha isso, gente. Aqui tá sem bateria. Aqui tá sem bateria. Tem que ir pra carregar mais Pérola. Você combinou com a Ferrari, hein? Mãe, vem lá. O que tá escrito aqui? Aonde? Deixa eu ver. Aqui, ó. Start. Start e Stop. Vai ligar e vai desligar. Olha aqui. Mostra que você é uma traseira desse carro. Gente, é igualzinho um carro de verdade. Olha isso, filha. Pérola, mas eu posso te falar uma coisa? É que na verdade, esse carro parece que tá pequeno pra Pérola, mas esses carros... Esses carros aí, esses carros... Esses carros portivos. Eles são tão pequenininhos. Acho que nem os próprios grandões não cabem direito. Não tem nada a ver. Deixa eu ficar confortável aí? Não. Ficar confortável? Parece que tá tão grandinho. Não, não. Você gostou? Olha os detalhes, gente. Os detalhes do volante. É de carbono. Igualzinha, de verdade. E aí, imagina você tirando o rastro com o tio Renato, com a Ferrari dele, hein? Acho que ele ia ganhar. Você acha que ele ia ganhar? Será? Que a Ferrari dele... Mas vai que é o brinquedo, mas vai que ela pode andar devagar. Ah, então. Mas você acha que você ia ganhar? Quem ia ganhar nessa disputa aí? O tio Renato. Eu. Você? Dá uma pra dar uma intimada nele, hein, Pérola. E aí, o que você acha? Gostei. Gostou? Gente, eu achei linda demais. Tá com o... O negócio não abre aqui. Nossa, o pai se vê isso aqui e vai enlouquecer. Então, o... Ah, não abre o fio, ó. Tem que pular. Tem que pular. Ah, de verdade, que é nem pequenininha assim. Gente, minhas rodas. Meu Deus do céu. Estou encantada. Estou encantada com o carro. O que que esse botão faz? Esse botão eu sei que fez. Tava linda, porraio. Muito bonito. Bom, gente, é o seguinte. Agora... Agora que vem... Tchan, tchan, tchan. O que? Nós vamos ver se nós vamos conseguir levar esse carrão pra casa. Pra pera poder chegar lá, ó. Bibi, como você vai falar? Carro novo. Carro novo. Isso, dá pra você mostrar o carro novo pro amigo do pai. Boa ideia, né? Então tá, gente, ó. Acompanhe o próximo vídeo, porque no próximo vídeo vocês vão saber se a gente levou essa belezura pra casa. Vamos cruzar os dedinhos e que dê tudo certo. Cruza os dedinhos e os dedinhos. Tudo já, papo, mulherinho? Se vocês gostaram, dê um beijo e gostam. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui. É um, é dois, é três, sou a Pérola Reis. É um, é dois, é três, sou a Pérola Reis. Tchau. 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 Tchau.